Olá, que a graça e a paz de Deus estejam com você! 31 de outubro, dia especial para as pessoas que fazem parte das igrejas luteranas. Neste dia, celebramos o aniversário do início da Reforma, encabeçada, entre outros, por Martim Lutero. Momento de orgulho para evangélicos de confissão luterana, mas também tempo de reflexão. O que você celebra no 31 de outubro? Dia da Reforma Luterana. Alguns estufam o peito diante dessas palavras. Outros ficam mais acanhados e celebram de forma tímida. Celebrar a Reforma traz a necessidade de lembrar períodos difíceis para a igreja, tempos de divisão, dificuldades e até brigas e morte. Ao lembrar daqueles fatos de 1500, precisamos reconhecer que nem sempre tudo ocorreu da melhor forma possível. Terminamos não somente com uma igreja dividida entre Oriente e Ocidente, católicos e ortodoxos, mas dentro do Ocidente surgiram divisões. Luteranos, católicos romanos, anglicanos, reformados, presbiterianos, batistas e muitos outros grupos. Um detalhe, a diversidade por si mesma não é ruim. Ruim é o que fazemos com ela. A diversidade que surgiu foi usada geralmente como argumento de que eu sou melhor, comigo está Deus, mas não com você. Nesse sentido, neste dia, devemos reconhecer nossas falhas ao quebrar a unidade da igreja. Mas, por outro lado, essa diversidade nos possibilitou ainda mais celebrar com Deus nas diversas ênfases. Reconhecer que o corpo de Cristo é mais diverso do que muita gente esperava. Que essa diversidade se mostra multicolorida em adoração, ação e emoção. Devemos nos perguntar, como pessoas cristãs de confissão luterana, Qual é a nossa diversidade? Ou melhor dito, dentro da diversidade, qual a nossa ênfase? O que você opina? Qual será o diferencial da ISLB? Certo. Você deve ter pensado naquilo que foi uma descoberta para Lutero. A gratuidade de Deus, ou dito teologicamente, a justificação em Cristo por graça e fé. Sim, no tempo em que Lutero vivia, as pessoas não acreditavam que Deus fosse um Deus bondoso, amoroso e que quisesse melhor para nós. As pessoas daquela época viam a Deus como um ser castigador, que não perdoava uma e mandava facilmente para o inferno. Lutero descobriu lendo a Bíblia. Sim, lendo a Bíblia você descobre muita coisa bonita. Recomendo que você leia a Bíblia e veja o que promove Cristo. Porque Lutero, lendo a Bíblia, descobriu um Deus que nos ama, assim como, por exemplo, está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que diz É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. No mundo atual, em que nada é de graça, Deus vem através de Cristo e nos dá o melhor que poderíamos esperar, a aceitação divina. Neste mundo onde tudo é pago, Deus nos acolhe de graça. Diante dos imensos desafios com os quais devemos lidar, Deus se aproxima e fica conosco. Que bela mensagem para partilhar neste 31 de outubro de 2020. Oremos. Eterno Deus, obrigado por tua bondade sem limites, pois nos acolhes e amas ainda que nós não o mereçamos. Desculpa por procurar distorcer o teu Evangelho, dividir ao invés de unir. Ajuda-nos a descobrir a cada dia o Evangelho da graça que recebemos pela fé em Cristo e que possamos viver essa boa notícia com nossas palavras e ações a cada dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Receba a bênção divina. Que Deus Pai revele a você o seu rosto amoroso. Que Jesus Cristo seja o meio através do qual você possa sentir-se acolhido por Deus. Que o Espírito Santo guie você por caminhos de amor e justiça neste mundo que ainda é de Deus. Amém. 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 Obrigado.